No boletim de ocorrência de fevereiro de 2014, a irmã do adolescente relatou para a polícia o desaparecimento dele, que na época tinha 16 anos. Uma equipe da polícia militar então foi até a casa onde o pai e o irmão dela moravam e encontrou o corpo do adolescente na cisterna do imóvel. Fotos do inquérito da época mostram a casa revirada, mas o pai havia desaparecido. O homem passou a ser considerado o principal suspeito do assassinato. Toda suspeita, toda investigação levava a acreditar que o pai havia matado o próprio filho e tentado ocultar o cadáver e estava foragido. Tinha desaparecido a cena do crime. O pai chegou a ter a prisão decretada pela justiça, mas nunca foi localizado. Durante quase sete anos, o caso continuava sendo um grande mistério. Mas um fato chamou a atenção dos policiais. Mesmo desaparecido, o pai do adolescente continuava sacando a aposentadoria regularmente. O assassinato voltou a ser investigado e teve uma reviravolta. Uma ossada foi encontrada na mesma cisterna no fim do ano passado. Exame de DNA confirmou que tratava-se do corpo do pai, que durante todo esse tempo estava morto e havia sido assassinado junto com o filho. A polícia então decidiu monitorar a agência bancária onde eram feitos os saques e imagens do circuito de segurança mostraram que um casal pegava o dinheiro todos os meses. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na empresa dos dois, um serviço de despachante localizado em Brasília. No local foram encontrados vários cartões de beneficiários que já estão mortos. O casal admitiu o golpe, mas negou qualquer envolvimento na morte de pai e filho. Um detalhe chama a atenção na história. O duplo latrocínio aconteceu em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás, local onde Lázaro Barbosa morava. Ele chegou a ser investigado como suspeito de ter envolvimento no crime. Hipótese que ainda não foi totalmente descartada. A operação fundo do poço acabou chegando, não ainda ao autor dos homicídios, mas chegou esse golpe da Previdência aí. E toda essa investigação vai ser repassada também para a Polícia Federal, por se tratar de um crime de competência federal, que é um crime contra a Previdência.